os braços, só o suficiente pra você segurar, tem essa pegada aqui, segurou, tá tranquilo, porque tem gente que quando vai segurar, segura tão firme, né, que chega a dar pra escutar até o barulho do volante estalando, aquele couro assim, sabe, tec, 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 eu tive uma aluna assim, inclusive, foi muito difícil de ensinar ela a dirigir, porque ela tava tão nervosa, tão tensa, que ela segurava o volante com tanta força que pra virar e pra desvirar ela fazia dessa maneira aqui, ó, 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 ela fazia isso no volante, aí pra desvirar ela queria fazer isso, praticamente empurrar o volante, você perde um pouco da direção do automóvel, né, o veículo ele te oferece um recurso, né, que facilita a tua vida no critério de você fazer curva, que é justamente o volante quase voltar pra posição inicial, quando você afrouxa, não é largar mão, mas quando você afrouxa ele, então vou dobrar aqui à esquerda, ó, não vou desvirar o volante, eu vou posicionar a mão corretamente nele, puxando só o lado, ó, se eu afrouxar o volante, aqui, ele já volta praticamente sozinho, não precisa de você ficar voltando ele, também não é uma regra, existem algumas situações em que o volante não volta, vou fazer a direita, ó, seta, vejo se vem alguém, e não vem, vira o volante, se eu afrouxar, olha aqui, ele volta praticamente sozinho, o restante no finalzinho, eu termino de voltar. Tem que se imaginar o seguinte, sempre vai ser mão dupla, né, normalmente dentro desses condomínios tende a ser mão dupla, mas não tem a pintura de pavimento, divisão de linha de fluxo, linha de divisão de fluxo, então você tem que se imaginar sempre, sempre, como se viesse um carro de lá para cá, e para critério de treino, como falamos no vídeo anterior, ó, simulando uma outra passagem, seta, olha e vai, seta, olha para o outro retrovisor e volta, dessa maneira você vai treinando para quando você estiver circulando por vias públicas mais movimentadas, você não passar por certas dificuldades desnecessárias, então, vamos dobrar, deixa eu ver aqui, a direita, levemente inclinado, freio e embreagem para, parei, vou imaginar aqui agora de uma outra maneira, passar para vocês uma outra dica de como eu vou posicionar o meu carro, a questão da distância lateral, muita gente me pergunta que não, pô, Júlio, eu não tenho distância, noção de distância lateral, como é que eu resolvo isso? Bom, na verdade, qualquer coisa na sua vida, né, é prática, dirigir não seria diferente, obviamente, você tem que praticar muito, porém também praticar da forma correta, eu posso passar para vocês alguns parâmetros, algumas dicas, e você vai desenvolvendo em cima disso, eu aprendi dessa forma, aonde você tem, para criar a noção de espaço, a primeira coisa que você tem que entender são as dimensões do seu carro, olha para o retrovisor, que você vai ver que o ponto lateral direito, mais longe que o carro tem, é o retrovisor, é como se fosse a orelha do carro, então, se você olhar por aqui agora, você vai ver que ele ainda tem um certo distanciamento do meio fio, né, então, eu posso pegar essa percepção, não só pelo retrovisor, propriamente dito, também pela linha imaginária de divisão de fluxo, que eu estaria observando aqui, como se, bom, se cabe outro carro ali é porque eu estou no meu lugar certo, e uma outra maneira bem interessante, porém, não pode se ficar olhando o tempo inteiro para ela, é você pegar pelo retrovisor, você olha pelo retrovisor, você vai ver que o teu carro está com uma distância razoável da lataria, em relação à quina da calçada, é claro, que se você virar o volante excessivamente para a direita, você vai subir a calçada, se você virar de menos, você vai invadir a pista de contramão, e vale ressaltar que ambas as situações que eu acabei de falar, tanto subir a calçada, quanto invadir a pista de contramão, é um problema muito grave, e se tratando de prova, é reprovação imediata, tá bom? Então vamos lá, observando agora, não vi ninguém, eu vou observar pelo retrovisor, olha a guia da calçada em relação à lateral do carro, como é que ela vai se manter bem próximo o tempo inteiro, a mesma largura, olha lá, está vendo? Agora olha para frente, olha aqui, a linha de visão de fluxo, então eu observei tanto pelo retrovisor, em movimento aqui na linha reta, Vinícius, olha lá, está vendo? Eu estou observando tanto a distância lateral pelos retrovisores, quanto pela frente, eu estou imaginando um carro vindo de lá para cá, será que ele passa? Bom, se ele passar, eu estou no meu lugar certo, quer ver? Se eu olhar, tem gente que tem dificuldade e anda no meio da rua, esse fato da pessoa andar no meio da rua, é medo de roçar roda na calçada, mas olha a largura que eu estou agora, agora olha para frente, se vier algum carro de lá para cá, passa junto comigo? Não, não passa, entendeu? Então eu estou no meu lugar errado, tecnicamente eu estaria sendo egoísta, ocupando duas faixas ou andando no meio da rua, então eu tenho que andar para a direita. Algumas pessoas ensinam a botar o vidrinho, a bolinha, não, aqui e tal, esse lance da pessoa falar, vamos para a esquerda, primeira, olhei para lá, não veio ninguém, show, olhando para cá, vem, dei uma seguradinha, agora vamos de novo, vou levar até o meio da rua, até o eixo central e vou começar a virar o volante, embreagem segunda, se você repara, vem carro de lá, tá? Então, eu vou, e tem um rapaz estacionado, então eu vou dar uma segurada, botar uma seta, o outro ultrapassou sem seta, sem nada, nem vi que ele estava passando na verdade, só vi quando eu li para cá, por isso que é seta e óleo, olhei, não veio ninguém, seta, puxadinha, segunda, soltei e vai. Uma outra coisa, né, que costuma também acontecer bastante, eu já falei em vários vídeos aqui do canal, vou botar o link aqui em cima e vou botar na descrição dos vídeos também, né, uns vídeos que exemplificam bem isso. O que que acontece? O posicionamento errado da pessoa ao volante, ela implica de uma forma bem negativa, né, ela traz muita dificuldade desnecessária, então, às vezes, pelo fato de só você estar mal posicionado, você vai ter uma péssima aula, vai ter uma frustração porque você não vai conseguir fazer uma curva ou manter o carro alinhado. Como eu falei, é errado você apertar isso aqui, né, fazer tudo com força, segurando com força e tal, é errado, não dá, não precisa ser feito, não precisa, se você está fazendo força, está errado, ainda bem, não precisa de ser, né, devagarinho, mas vamos levar em consideração que você tem a pegada legal, conseguindo segurar bem o volante, porém, você está dirigindo assim, com o banco todo para frente, você fica extremamente mal posicionado, dessa forma você não tem aproveitamento da sua aula, da mesma forma, quando você puxa o banco todo para trás, que você mal, que você mal alcança os pedais, e a tua mão não chega direito no volante, não é para você andar colado, mas também não é para você andar afastado, então você tem que ter um posicionamento razoável, onde você pise no pedal de embreagem, no acelerador e no freio, de uma forma tranquila, que você tem alcance dos pedais, o volante é a mesma coisa, que você também tem alcance, alguns veículos, poucas, inclusive, é uma coisa, por incrível que pareça, né, é bem curioso que algumas pessoas não conheçam isso, mas existe uma regulagem no volante, que aqui embaixo, quando você bota a mão nele, você tem como regular a altura do volante, ó, mais para cima ou mais para baixo, nem todos os carros possuem isso, isso aqui é feito para poder te ajudar a se adaptar ao carro, tendo em vista que cada pessoa tem uma altura, né, as pernas mais compridas ou mais curtas, cada pessoa é diferente uma da outra, então, a mão, por exemplo, os braços podem ser maiores ou menores, eu me sinto confortável com o volante nesse posicionamento aqui, mais para baixo, eu, por quê? Porque me facilita observar os comandos do painel, então, ó, estou acionando o pedal todo, sem torcer o quadril, fechei a mão, botei o punho aqui em cima, com as costas encostadas, na hora que eu segurar aqui o braço fica levemente flexionado, não é aquela coisa nem muito esticada, nem muito retraída, você tem um aproveitamento maior, então, obviamente, isso também faz toda a diferença no ato de você dirigir. Se você ficou com alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão de vídeo, coloca nos comentários aqui embaixo, porque isso para a gente é muito importante, e vai ser um prazer enorme estar podendo trazer para vocês, na semana que vem, quais serão as suas dúvidas, né? Ah, Júlio, estou com dificuldade em ladeira, a gente já tem vídeo em ladeira, mas eu vou fazer o possível e o impossível para estar gravando isso também, beleza? E nós temos lives semanais também, às terças e quartas, onde a gente está sempre conversando, sempre num bate-papo bem interessante, bem maneiro, para tirar a sua dúvida ao vivo, tá? Seja sempre bem-vindo ao meu canal, Doutor Volante Autosco Online, e tamo junto, não vou sossegar enquanto você não habilitar. Valeu! Tchau, tchau!